Juntos do Grêmio, o torcedor esteve ao lado do Grêmio no momento bom e quer estar ao lado no momento ruim. Se a direção pensa, pô, é melhor não ter torcido, então os caras estão no lugar errado. 8 e 57, bom, gurizada, vamos fazer o seguinte, aqui eu tô passando, sigo passando alguns recados, mas temos que falar da não renovação de Bruno Cortes, foi uma notícia exclusiva hoje da Rádio Pachola, rouba fatilha, buscou junto ao staff deste jogador que é campeão da América e pode estar saindo. Justamente isso, eu conversei com o staff do jogador, do Bruno Cortes, e a direção do Grêmio não se manifestou no sentido de renovar o contrato do mesmo, vale lembrar que esse contrato se encerra dia 31 de dezembro, ou seja, daqui a um mês, e não teve nenhuma manifestação ou demonstração de interesse por parte do clube. Isso dá a entender para o staff do jogador que o Grêmio não tem a mínima intenção da permanência do lateral Cortes para o ano que vem, independente da situação do clube. Aí eu conversei com o staff, também perguntei, tá, mas qual que é o posicionamento do Cortes em relação a isso? O Cortes gostaria de ficar, qual que é a situação? E ele me disse o seguinte, se o Grêmio aceitar conversar, se o Grêmio quiser abrir as tratativas, o Cortes vai ser bastante solícito em relação a isso. O Cortes ama o clube, o Grêmio realmente é a segunda família, é a segunda casa dele, e ele gostaria muito de permanecer aqui, nem que fosse para jogar a Série B, passarinho. Muito bem, então essa é a situação de Bruno Cortes, um minuto faltando para as nove. Passarinho, o desespero é tanto que eu estou no delay aqui, já está todo mundo avisando que terminou o jogo do Juventude, enquanto acaba aqui, terminou aqui também no meu retorno, mas os caras já estavam avisando um minuto atrás, terminou, 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 e eu... Salve, salve, mais fanática, Pacholada, é o seguinte, ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola. Curte o vídeo e também te inscreve no nosso canal. Tamo junto, aqui é o Passarinho. Valeu! Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.